Você sabe o que tem dentro de uma caverna? Você já entrou dentro de uma caverna? Bem-vindos ao canal Tixman! Eu sou o Flávio Aparecido Teracine e estou trazendo aventuras para vocês aqui das redes sociais. Sabe quais são os perigos? As doenças? Ou até mesmo os animais que residem dentro de uma caverna que basicamente não temos luz do dia. Então não temos plantas, porque não faz a fotossíntese lá dentro. Confira nessa aventura. Mas antes, calma aí, se inscreva aqui no canal Tixman porque assim você será notificado. Claro, tem que clicar no sininho também para receber esses vídeos fantásticos que eu faço com muito carinho para vocês aí de casa. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e clique em curtir, porque isso é muito importante nos motiva a estar sempre gravando novos vídeos para vocês. Então agora, confiram a aventura que eu gravei antes da pandemia. Então, veja lá o que tem dentro de uma caverna. Sabemos que aqui na Floresta Amazônica nós temos a maior diversidade de plantas e de animais do planeta Terra. Muitos desses bichos, eles vivem em cavidades subterrâneas conhecidas como cavernas. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre como é a vida dentro de uma dessas cavernas aqui no estado de Rondônia. Algumas das cavernas aqui têm a característica de serem consideradas quentes devido ao guano, gases, umidade e a temperatura elevada. Para adentrar essas cavernas, é necessária a utilização de máscara como essa, que tem dois filtros. Essa que nós vamos entrar agora, ela é uma caverna fria e não há essa necessidade. Mas eu vou levar, se houver, vou fazer o uso para a minha proteção. E o capacete, para não bater a cabeça no teto da caverna. Esta caverna aqui, ela é uma formação de laterita e os pesquisadores estimam aproximadamente 2 milhões de anos. Provavelmente era um lençol freático, que foi assoreado. A água levou e acabou formando essa cavidade que está colonizada por vários animais. Temos vários morcegos voando aqui, olha. É o único mamífero voador do mundo. Com aproximadamente 1.200 espécies já catalogadas ele usa a ecolocalização, faz um som esse som bate, volta, ele capta e sabe a distância que ele está do objeto ou de algum inseto que voa para poder se alimentar. Como aqui nós temos água, esses morcegos provavelmente são psívoros, se alimentam de peixes. Mas aqui dentro dessa caverna nós temos morcegos que se alimentam de insetos, de frutos e não temos o que chupa sangue, que é o hematoma. Além desses morcegos, nós vamos ter aranhas, outros aracnídeos, sapos, até jacaré já foi encontrado aqui dentro. E muitos mosquitos, como o flebotomínio, que é o transmissor da leishmaniose. Está conseguindo ver dali? Sapão enorme. Essa caverna, há milhões de anos atrás, era o subsolo da floresta que tinha o lençol freático. Como durante o dia, 24 horas, é sempre escuro, não é possível crescer nenhuma planta que necessita da luz solar para realizar a fotossíntese. Então todos os animais que vivem aqui dentro, eles têm que buscar alimento fora, como os morcegos. E os outros que vivem, como grilos, aranhas, escorpiões, são adaptados à vida dentro de caverna. Temos aqui um grilo cavernícola. As antenas são os principais órgãos sensoriais desse bicho, uma vez que os olhos praticamente não têm funcionalidade. Muitas aranhas de caverna, outros animais, também a visão praticamente nula. Eles usam antenas como órgão sensorial para poder se locomover e encontrar alimentos. Os carrapatos que nós encontramos ficam nessas estruturas. As mais de 10 mil cavernas do Brasil, algumas são de formação calcária, outras são de ferro e algumas dessa formação de laterita, que é uma terra bem granulosa. E nessas cavidades, nós temos uma fauna diferenciada. Os morcegos, grilos, baratas, anfíbios, é a fauna dentro de uma caverna. Nós podemos observar aqui, no chão da floresta, e bem embaixo, os animais subterrâneos do estado de Vondônia. Com a força da água, que são esses igarapés que às vezes passam por debaixo, pelo lençol freático, vai fazendo o assoreamento, que é a erosão do barranco, até chegar ao engarapé maior. Ele leva essa água do lençol freático, deixando essa galeria vazia. O que nós temos, então, é a formação de uma caverna, como a que nós acabamos de visitar. Espero que você esteja gostando desse vídeo, dessa aventura. Meu Deus, dá muito medo de entrar dentro de caverna. Lembrando que você tem que ter autorização do CKV, do ICMBio, para poder adentrar. Tem que ter experiência, porque os riscos são muitos. Então, se você está gostando, clica em curtir e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Estamos aqui na Floresta Amazônica, no estado de Rondônia, no município de Porto Velho. No meio dessa imensidão de floresta, onde nós temos a maior biodiversidade de plantas e animais do mundo. Só para vocês terem uma ideia, existem aproximadamente de 40 até 300 espécies de plantas diferentes por hectare, aqui na Amazônia. em toda a região da América do Norte, são de 5 até 25 espécies por hectare. Aqui na Amazônia, então, nós temos uma diversidade gigantesca. E mais de 70% dessas plantas ainda são desconhecidas para a ciência. da floresta Amazônica, que é uma diversidade gigantesca. a floresta Amazônica, a floresta Amazônica, a floresta Amazônica, a floresta Amazônica. Andando pela floresta Amazônica, nós podemos encontrar algumas cavidades subterrâneas que nós chamamos de cavernas, como essa aqui desse paredão de Laterita, como a gente pode observar agora. No Brasil, são mais de 10 mil cavernas já catalogadas. Na região Amazônica, que é composta por sete estados, nós temos mais de 2.500. Dessas, 80% está no estado do Pará, com mais de 1.700 cavernas. No estado de Rondônia, que é onde eu estou agora, nós temos 19 cavernas catalogadas pelo CKV. E para entrar dentro dela, você tem que ter essa autorização especial, que é do ICMBio, onde permite você fazer pesquisa, coleta e até mesmo imagem dentro dessas cavidades. Porque para poder entrar ali dentro, além de ser muito perigoso, pela quantidade de gases que tem, devido ao guano e das fezes dos municípios, pode ter amônia, gás metano, pode ter fungos também, pode matar a pessoa. Então a gente vai ter que fazer uso de máscara com dois filtros. Isso vai proteger o respirar o gás, que pode ser tóxico, fungos que podem até me matar, termômetro, como esse que nós vamos utilizar, onde a temperatura aqui agora está 29 graus, 78, 79 de umidade. Dentro da caverna, a temperatura pode chegar a 50 graus. Lanternas, luvas e o capacete que vai proteger a minha cabeça. Eu vou fazer uso para poder entrar dentro da caverna. E além de uma câmera, que vai fazer as imagens lá dentro. Já estou preparado para entrar dentro da caverna. A gente pode observar que a temperatura aqui está muito alta. Estou suando bastante. Esses são os equipamentos. Estou utilizando essa câmera manual para fazer as imagens lá dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. na caverna da caverna. Deixei o termômetro lá dentro. A umidade já está em 90% e a temperatura subiu acima de 30, 35 graus. Eu trouxe um pouco da amostra da quantidade de carrapatos que existe nessa caverna. Nós temos aqui três espécies diferentes catalogadas pela nossa equipe de pesquisadores. Duas delas já conhecidas da Sienes. Mas a terceira espécie que está entre esses carrapatos só existe nessa caverna e uma outra descoberta agora há pouco tempo no estado do Pará. Ou seja, existem carrapatos que vivem somente nessas cavernas. E se a floresta à sua volta desaparecer essas espécies também irão desaparecer. Bom, por que é importante estudar esses carrapatos? Nós não sabemos se eles transmitem doenças. Os morcegos que estão aqui se alimentam principalmente de insetos. Mas nós temos espécies de morcegos que são estrogívoros, frutos, insetívoros que são insetos, tem aqueles que se alimentam de peixes, tem aqueles que se alimentam de néctar e até os morcegos que se alimentam de sangue no caso dos hematófonos. Os carrapatos se alimentam do sangue desses morcegos. Então nós temos aqui milhares de exemplares e provavelmente é a maior concentração do mundo por centímetro quadrado de carrapatos. O adulto não se alimenta de sangue. O aparelho é atrofiado. Mas as larvas e os imaturos se alimentam do sangue dos morcegos. O chão dessa caverna está completamente forrado com esses exemplares. Ela tem uma característica única no mundo porque nós temos um grupo de pesquisadores que trabalham em outras cavernas na Espanha, na Europa, na África, na América do Norte e aqui na América do Sul. E essa é a única caverna que tem essa característica de ter uma grande quantidade de carrapato vivendo nesse ambiente. Nas outras cavernas também existem carrapatos, só que em menor quantidade. Estou coletando alguns exemplares que serão levados para o laboratório onde eles serão identificados, serão processados para ver quais são as espécies que tem aqui e fazer extração de DNA. Essa pesquisa demora anos. Inclusive, nós trabalhamos nessa caverna específica há mais de 10 anos com várias publicações a nível internacional com os resultados obtidos desses carrapatos. Os objetivos dessa pesquisa é a gente saber quais são as espécies existentes dessa diversidade de carrapatos e, claro, saber se eles podem ou não transmitir alguma doença para os animais e para os seres humanos. Nós não vamos divulgar a localização dessa caverna porque ela tem que ser preservada. E ela está aqui na região do município de Porto Velho no meio da Floresta Amazônica uma das maiores diversidades de carrapatos do mundo. Curiosamente, das espécies que tem de carrapatos nessa caverna uma recebeu o nome do estado de Rondônia que é o Ornithodorus rondoniense em homenagem, então, ao Marechal Cândido Rondon que deu o nome ao nosso querido estado Rondônia. Estou impressionado a quantidade de animais que temos dentro de cavernas. Algumas são bem profundas, muito altas e tem uma biodiversidade fantástica, pouco explorada. Então, é algo muito legal de se estudar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, confira os outros vídeos. Olha aqui, vai aparecer vídeos aqui. Pode assistir esses vídeos. E te espero na próxima aventura. O que será? Você sabe o que são carrapatos? Ai, um spoiler. Tchau, tchau.